Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência e o Newton Schultz, junto com vocês, vinte e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. No programa de hoje, eu separei frases dos grandes mestres, então eu poderia dizer que um tema apropriado para o que nós vamos conversar, de acordo com a minha possibilidade, seria ensinamentos para a vida. Quando nós falamos dos ensinamentos dos grandes mestres, nós sabemos que sempre nós temos a grande lei projetando para nós, quando eu falo da grande lei, estou falando da lei divina, traz para nós a possibilidade de nos conectarmos às renovações, às realidades, nos ofertando aqui na face da terra, com presenças divinas, de seres da estirpe de um Cristo, de um Buda, de um Akhenaton, Amenofis IV, que foi um faraó egípcio da maior estirpe espiritual possível, um, poderíamos dizer, um Krishna, ou seja, citaria aqui inúmeros seres, inúmeros, 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 que a própria história da humanidade vai perpetuando. E quando nós falamos de espiritualidade, para mim, Newton Schutz, eu vejo da seguinte forma, estudar os ensinamentos desses grandes seres sempre será um dos caminhos que nós temos para poder chegar e nos conectar a coisas bacanas, que nós chamamos popularmente de espiritualidade. Claro que muitas vezes nós não podemos chegar e falar assim, não, porque tal ser falou isso, tal ser não falou aquilo. Os ensinamentos, eles ficam. E eu vejo da seguinte forma, tenha sido ele falado por esses grandes mestres, vou citar alguns aqui, sim ou não, não importa. O que importa é a essência, o que importa é o que é trazido através do espírito que vivifica e não através da letra que mata. Porque as pessoas, elas ficam muito pragmáticas, muito racionais, muitas vezes em relação a um conhecimento, e com isso elas não se conectam à parte bonita que representa o próprio ensinamento em sua essência. Então vamos lá, gente, eu vou colocar aqui as frases que eu separei, foi assim, as que eu lembrei, eu nem fiquei compilando demais, as que eu lembrei, aí eu fui, peguei na internet certinho, como os mestres deixaram, e eu vou colocar a minha visão. Vamos procurar tentar atualizar com esse momento que vivemos, esses ensinamentos que são ensinamentos atemporais. Quando nós falamos de ensinamentos atemporais, nós estamos falando o seguinte, ah, então tal mestre falou isso há dois mil anos atrás, isso não se caixa. Eu não vejo dessa forma, eu vejo o conhecimento transmutado em prática se tornando sabedoria de uma forma acumulativa. Nós somos assim. Veja se você não melhorou o seu estado de consciência, nem que tenha sido só um pouquinho, com as experiências que você passou ao tempo que você tem de idade. Se você pensa igual quando você tinha dez anos de idade, cinco anos de idade, quinze, vinte, não importa, não sei qual é a sua idade. Então a gente está a todo momento aprendendo com as experiências, cada qual com o seu estado de consciência. E nós devemos ver o trabalho desses grandes mestres da mesma forma. Seria, como eu sempre falo aqui, como se fosse uma corrida de bastão. Um passa o bastão para o outro, para de correr e o outro inicia a sua corrida para chegar exatamente no final. Mas nós precisamos compreender o seguinte, o bastão é o mesmo, é o conhecimento que é passado. Então nós estudarmos, refletirmos, só que de uma forma atualizada, com o conhecimento deixado, o legado de todos esses grandes seres, nós estamos atualizando um conhecimento que, como eu disse, é atemporal. Ele não tem tempo. Ah, ele não serve mais. Não é bem por aí. Então vamos lá, vamos pegar essas frases e vamos trocar uma ideia. O primeiro que eu vou pegar é um dos mestres mais conhecidos aqui do Ocidente, que é o Cristo, Jesus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Quando ele fala o reino de Deus e a sua justiça, ele está falando justamente o que nós chamamos de espiritualidade. Aí você fala, ah, mas é Jesus que falou, então isso está ligado ao cristianismo, catolicismo, não importa. Você precisa entender, como eu disse no início do programa, que o ensinamento desses grandes seres, eles nos são ofertados de uma forma que eles são absolutamente atemporais. Então quando Cristo lança essa para que primeiro nós buscássemos o reino de Deus e sua justiça, que esta grande lei que eu citei, nós precisamos compreender que tudo que nós queremos sempre como acréscimo, que ele fala que isso vem posteriormente, representa exatamente o poder causal que o ser humano possui. Hoje o ser humano só fica no efeito. Hoje normalmente, não estou generalizando, mas normalmente nós vivemos dessa forma, está tudo muito acelerado. Então as pessoas esquecem as coisas de Deus, esquece o aprimoramento, ignora o seu próprio poder causal e que é tudo para agora, pronto. Principalmente a garotada. Observem que através dos meios eletrônicos, os celulares, eles querem a informação para aqui, agora, já, eu quero na minha mão. Eu não quero pensar, eu não quero refletir, eu não quero buscar Deus e sua verdade dentro de mim. Então quando nós observamos isso, nós percebemos nitidamente que esse ensinamento do Cristo, de aproximadamente dois mil anos atrás, ele continua mais do que nunca extremamente vigente como um alerta para todos nós. O que adianta a nós buscarmos os acréscimos que seriam um bom relacionamento, tanto no sentido afetivo, como também no sentido familiar, um bom trabalho, uma boa situação financeira, se ninguém quer se aprimorar, se ninguém quer buscar as verdades do reino de Deus e a sua justiça, que representam as suas energias internas, sendo transmutadas como grande princípio alquímico da pedra bruta na pedra filosofal, será que nós esquecemos disso? Será que nós esquecemos da terceira lei de Newton, causa, lei e efeito, queremos só o efeito, só o acréscimo, e não queremos causar nada, não queremos trabalhar diretamente a nossa energia, a nossa consciência para a nossa transmutação? Então se nós pensarmos de uma forma atualizada nesse ensinamento de Jesus Cristo, nós precisamos aprender a nos conectar novamente à realidade de Deus, para que as realidades posteriores aos acréscimos, que seriam mais os anseios humanos, eles sejam ofertados como um merecimento. Por isso que dizem que quando uma pessoa se transforma, ela cria a possibilidade de transformar o mundo, porque ela vê o mundo de uma forma diferente. Isso que nós precisamos entender também com isso que é falado. Porque ela não se preocupa mais com pequenas coisas, ela não se desequilibra mais por pequenas coisas, porque ela já atingiu a plenitude de Deus, os acréscimos naturalmente são ofertados para ela, porque ela já não precisa de tantas coisas. Quando a sua alma totalmente inquieta, ainda está cheia de convulsões e desejos que são introjetados pela mídia, poder material, fama, prestígio, ter tudo o que é colocado nos meios de comunicação, principalmente a TV, como modismos, a pessoa sossega a sua alma. Então, por isso que Cristo sempre disse, cuidai primeiro do reino de Deus, que o resto vos será dado por acréscimo. Acredito que essa minha visão, sempre sujeita a erros e enganos, é uma forma de meditarmos hoje em relação ao momento atual. Pois tudo isso está ocorrendo de uma forma muito forte, muito rápida, e as pessoas estão esquecendo desse reino de Deus, que, na verdade, não precisa de uma religião, não precisa necessariamente de um caminho espiritual. Simplesmente a perseverança de todos nós, aprendermos a nos escutar, aprendermos a olhar para dentro de nós e burilar, como eu disse, a pedra bruta em prol da pedra filosofal. Tudo se resolve em poucos instantes se nós tivermos essa perseverança. Vamos seguir adiante. Agora, um mestre pouco conhecido por muitos, mas é o professor Henrique José de Souza, que é o meu mestre, que foi, é o patriarca da Sociedade Brasileira de Obióse, que deixou muitos ensinamentos. O que ele disse é muito interessante. Vamos lá, Henrique José de Souza. Olha como este ensinamento do professor Henrique José de Souza converge com tudo que nós estamos conversando desde o início do programa. Se Cristo ensinou que primeiro precisamos cuidar do reino de Deus para que o resto vos será dado por acréscimo, muitas vezes nós ficamos conectados a uma realidade antiga que não é necessariamente a essência do conhecimento, que é passado por todos os ensinamentos desses grandes mestres. Então nós precisamos compreender que o ensinamento, como eu disse, ele é atemporal, mas ele precisa se atualizar. Um exemplo, vamos lá. Muitas pessoas acreditam que o retorno do Cristo, pensam nele com o cabelo comprido, vindo com aquelas vestimentas, com aquela sandália israelita. As pessoas ficam potencializando esta realidade com constância. Um outro exemplo. As pessoas, quando chega o Natal, todo mundo fica, aqueles filmes, aquelas coisas, passando do Cristo crucificado. Já chegou a hora de nós pararmos com isso? Será que todo ano nós vamos crucificar o Cristo? Vamos pensar na glória e em toda a energia que ele representa? Então este alerta do professor Henrique José de Souza seria que o retorno da consciência de um grande mestre, ele se revestiria do momento atual. Então como viria a consciência de um Cristo, de um Buda ou de quem você quer que seja ou que você considere como um grande mestre? Ele viria hoje inserido nesse meio do nosso século? De repente um gênio da computação, criando software, sei lá, o que ele poderia fazer? Ou nem utilizaria isso e criaria uma coisa muito mais avançada, muito mais fraterna, muito mais bem direcionada com isso que está totalmente colocado no nosso meio evolutivo? Então nós temos que entender que a força do verbo se renova. Como eu disse, a corrida de bastão, a essência, por isso que eu disse que o conhecimento, ele nunca é perdido, que nós podemos meditar em conhecimento de milhares de anos atrás, que ali tem ensinamento para nós. Isto representa a energia do bastão. Mas como é uma corrida de revezamento, é assim que fala, se não me engano, os seres que vão carregar o bastão, eles vêm de uma forma atualizada, eles vêm de uma forma nova. Por isso que nós temos avatars, budas, yokhanans, bodhisattvas, seres especiais, são somente nomenclaturas, que vêm de acordo com a era que se manifestam. Então eles vêm trazer o renovar cíclico, que seria este verbo, que seria, na verdade, o ensinamento. Eles vêm trazer para nós as renovações para que nós tenhamos a possibilidade de nos conectarmos a esse tipo de consciência e força. Então nós precisamos estar abertos a estas renovações do verbo. Nós precisamos estar com todos os ensinamentos passados já assimilados dentro de nós, de acordo com a possibilidade de cada um, para que a gente possa entrar em sintonia com a consciência do que vem de novo, que seria o novo ser que pega o bastão para continuar a corrida que nós chamamos de evolução. Daí que o professor Henrique José de Souza novamente repita o ensinamento dele. A evolução humana jamais se faria se o verbo se manifestasse, proferindo sempre as mesmas palavras. Fica a dica. Agora vamos pegar praticamente um avatar da época dos gregos, um grande filósofo, que deixou aqui um ensinamento fantástico que na atualidade ele vale mais do que nunca. Vamos falar de quem? Vamos falar de Pitágoras. Olha este ensinamento de Pitágoras se hoje ele é proferido pela maioria de nós. Olha o que ele falou. Acredito que seja dele. Se não, o conhecimento, mesmo não sendo dele, é fantástico. Escuta e serás sábio. O começo da sabedoria é o silêncio. Vou repetir. Escuta e serás sábio. O começo da sabedoria é o silêncio. Se não me engano, posso estar errado aqui na iniciação pitagórica, no momento que ele estava presente aqui na face da Terra. Quando a pessoa entrava, o neófito, o iniciante, o discípulo, que queria entrar na iniciação pitagórica, ele tinha que ficar muito tempo sem falar nada para depois que ele entrasse em sintonia com aquela evolução que ele estava se propondo a se iniciar, ele poderia falar alguma coisa. Olha que interessante. Então, por isso que ele diz, escuta e serás sábio. Hoje em dia, vamos lá, como que funciona isso nas redes sociais? Quando alguém posta alguma coisa, quando alguém coloca alguma coisa, sempre vem alguém, por mais que não entenda nada, vem colocar energia, vem gritando, vem fazendo, vem falando ruído, vem colocando toda a sua energia, toda a sua consciência e muitas vezes deixa de sintonizar essa sapiência do aprendizado, por mais que seja o contrário, porque os contrários nos ensinam muito também. Vejam bem o que eu falei. Os contrários que, na verdade, nos ensinam e não os convergentes. Quando a gente aprende a entrar em sintonia, ouvindo, conversando, na medida do possível, tendo respeito do que o outro está falando, nós estamos aprendendo, ininterruptamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, imagine uma pessoa, olha, uma pessoa conversar sobre política, principalmente aqui no Brasil, sobre religião, sobre vários assuntos, de repente sobre veganismo e etc. vá conversar sobre isso com uma pessoa que seja extremamente radical com o seu ponto de vista. É muito complicado. Então, ninguém está afim de escutar ninguém. Ninguém está afim de, de repente, respeitar o ponto de vista do outro. Um outro exemplo, que eu sempre falo aqui no programa, de repente, quer ver um exemplo? Bem bobo. A pessoa, ela entra, ela gosta de arquitetura, aí ela entra numa conferência de arquitetos que estão falando das novas tendências e etc. Tal, do que pode ser feito para melhorar as habitações e tudo que é construído, tal, etc. Aí a pessoa levanta a mão e começa a gritar, eu quero que vocês me expliquem o que é tijolo. Aí eles olham, como assim tijolo? Não, não, me explica o que é tijolo. Ou seja, a pessoa não tem o menor conteúdo possível para trocar uma ideia ali e ela está ali, de repente, ocasionando um maior barulho e atrapalhando o que está ocorrendo. Uma coisa que eu já percebi, agora falando até um pouco de experiências pessoais, eu já percebi que o princípio da vibração, ele atua constantemente, seja em qual plano estiver a sua consciência. Ou seja, de repente você consegue fazer um desdobramento, você vai para uma região do mundo astral, ou se possível, por que não, do mundo mental, que seja bem sutil. Ali você percebe que tem umas pessoas meditando e elas estão com uma energia um pouco mais sutil que a sua. Se você tenta se aproximar delas, automaticamente elas se afastam. Mas não que elas se afastam, o princípio da vibração cria essa distância. como se fosse a própria lei do magnetismo que todo mundo conhece, que quando você coloca assim os próprios ímãs, eles se afastam. Então, seria mais ou menos assim. Por mais que você persista em tentar entrar naquela sintonia, o que ocorre? Absolutamente, existe o afastamento. Então, tudo isso se refere a esse silêncio que Pitágoras falou. se você aprender a observar mais e, como eu disse, os contrários ensinam muito mais do que os convergentes, sem fazer tanto barulho, críticas gratuitas, julgamentos que não trazem acréscimo de consciência para ninguém, você aprenderá muito mais do que fazer um barulho gratuito. Pegando um ditado extremamente popular, que muitos conhecem, a carroça que faz muito barulho é aquela que está vazia. Então, vamos prestar atenção em relação a esse ponto. Ainda fechando com Pitágoras, se o que tem a dizer não é mais belo do que o silêncio, cala-te. Olha que interessante para essa meditação. Se o que tens a dizer não é mais belo do que o silêncio, cala-te. Olha que lindo isso. Agora, continuando ainda nos filósofos, vejam que interessante isso. Ainda em convergência com esses ensinamentos que estou procurando atualizar. Algumas pessoas dizem que não é dele essa frase, mas como eu disse no início do programa, para quem está me acompanhando aqui, não necessariamente precisamos ficar presos que foi falado por esse ser ou não foi. Vamos pegar a essência do ensinamento, esse ensinamento que é atribuído a Sócrates, que todo mundo já ouviu falar. Só sei que nada sei. Veja que interessante isso. Só sei que nada sei. Então, quem de primeiro momento pega uma frase dessa e fala, pô, mas essa pessoa é ignorante, não tem conhecimento nenhum. Muito pelo contrário. Nós precisamos aprender que o conhecimento ou as conexões para que nós retornermos à fonte, que se chame nós de Deus, de fonte criadora, ou o que quisermos, essa energia, ela é ininterrupta, ela não para. Nos meus estudos também, pelo que eu percebo, quando uma pessoa começa a dominar um determinado conhecimento que ela começa a colocar em prática na sua vida, que seria uma porta que ela entrou, ela vai perceber que ali abre no mínimo mais sete. Aí, depois que ela absorve esse conhecimento dessas sete, outras quarenta e nove vão se abrir, depois outras trezentos e quarenta e três. Então, o conhecimento para que nós retornemos à fonte, ele é ininterrupto. Então, daí que Sócrates, na sua sabedoria, nos deixou bem claro que ele só sabia que ele nada sabia. porque o conhecimento não termina. Hoje em dia, quantos sabedores de tudo existem? Quantas pessoas que se colocam como eu sou o expert nisso, como eu manjo tudo disso, aquela pessoa não sabe nada, olha o silêncio de novo. Eu que sei tudo e eu domino isso e eu domino aquilo e etc. Cara, infelizes desses seres que podam de si mesmos a oportunidade de aprender ininterruptamente para fazer a vida andar adiante de uma forma verdadeira. Tudo que se cristaliza quebra. Este é o conhecimento. Então, nós temos que entender que o caminho que vai nos conduzir ao que nós chamamos da fonte criadora ou Deus ou o nome que você queira dar de acordo com o que você acredita, ele é imenso. Como disse o Cristo, existem muitas moradas na casa do meu pai. E essas moradas representam exatamente, poderíamos fazer uma analogia com a própria escada de Jacó que representa a ascensão dessa consciência fazendo com que cada um se conecte nessa grande pirâmide de conhecimento para que retornemos à fonte. Representam caminhos vibracionais que vão trazendo ininterruptamente conhecimento que deve ser colocado em prática para se tornar saber para todos nós. E vou encerrar o programa com um último conhecimento do professor Henrique José de Souza. Vejam que lindo e que extremamente atual é este conhecimento. Infeliz da humanidade que fez do amor um pecado e do trabalho um sacrifício. Vou repetir esse ensinamento. Infeliz da humanidade que fez do amor um pecado e do trabalho um sacrifício. Quando nós pegamos o que nós chamamos de amor que quando falamos de amor de repente você pega uma pessoa que está ainda em todo esse trabalho toda essa energia de aprender a burilar a sua alma de repente um adolescente amor para ele seria ficar com tantas pessoas que fossem possíveis e etc. O amor ele vai se formando de acordo com a nossa consciência porque é uma palavra muito ampla no seu sentido direto o amor passional o amor universal que é este que o professor Henrique está se referindo hoje se torna um pecado porque a humanidade densificou isso simplesmente com uma necessidade que deve ser vivida e tudo que é locomovido através desse amor que foi mais colocado para a realidade passional de cumprir propriamente dito os desejos humanos em detrimento dos desejos verdadeiros o que que ocorre essa energia e essa consciência ela é mal trabalhada e com isso nós fazemos do trabalho ou do nosso dia a dia um sacrifício e nem percebemos que nós mesmos nos colocamos nessa roda que é extremamente cheia de vícios ou na verdade vicitudes que nós alimentamos constantemente e ficamos aprisionados na busca desse verdadeiro amor e do trabalho que nada mais seria do que viver o dever com uma extensão do que nós temos de melhor é isso gente trouxe para vocês de acordo com a minha possibilidade alguns ensinamentos de alguns métricos que poderíamos falar de inúmeros aqui para que possamos meditar sobre esses ensinamentos e porque não como são ensinamentos para a vida podemos transformar a nossa vida e encerro meu programa como sempre que os budas da era de aquário estejam em sintonia conosco com o Brasil e com o mundo e eles estão até o próximo programa e aí e aí e aí e aí